Bom, bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui em nome da Marina Week. Esse é o primeiro encontro de uma série que teremos no final de semana. A Marina Week é um evento que pretende ser anual, organizado pela Científica América Brasil e pela Cátedra Unesco pela Sustentabilidade do Oceano. Através dos seus institutos oceanográficos e de estudos avançados da USP, da Universidade de São Paulo. A nossa intenção é, na verdade, congregar aquilo que a gente chama de todas as tribos do mar. Nós tivemos, ao longo dos três primeiros dias do evento, uma intensa visitação no nosso Cais do Porto, que é uma mini-feira de ONGs ligadas à conservação marinha, à pesquisa científica, ao desenvolvimento do meio náutico. A nossa conversa hoje, a nossa primeira conversa de hoje aqui é sobre viver a bordo. Sem dúvida, quer dizer, essa é uma questão que está no imaginário de muita gente. Quem, em algum momento, não sonhou em ganhar na Mega Sena ou em viver a bordo? É um pensamento que perpassa a vida de todos nós. E hoje nós vamos ter o privilégio de ver algumas pessoas que realizaram isso, que conseguiram dar esse passo. Ganharam na Mega Sena? Não, não, não. Na Mega Sena, os convidados para a Mega Sena não aceitaram o convite. Estavam com a agenda um pouco mais complicada. Então, nós vamos ouvir algumas pessoas que deram esse passo e mudaram radicalmente o seu estilo de vida, a sua relação com o mundo, a sua relação com o meio ambiente, as suas relações familiares. Quer dizer, é realmente uma questão de alto impacto. E a gente vai explorar também nisso um aspecto particular, que foi o efeito da pandemia. Quer dizer, a pandemia levou muita gente a utilizar mais os barcos do que utilizava anteriormente. Bom, eu quero convidar para participar desse encontro, primeiro, a Cris Amaral, por favor, Cris. A Cris é capitã. Como vocês podem ver, é uma pessoa absolutamente querida e popular no meio. Ela é capitã, skipper profissional, instrutora de navegação e vela, chefe, escritora e fotógrafa. Tem 23 anos vivendo a bordo, na estrela de mais de 75 mil milhas navegadas. Em regatas internacionais do Mediterrâneo, Caribe, Atlântico Sul e Pacífico. Nas últimas quatro temporadas, trabalhou com o projeto de navegação e regatas nas altas latitudes, abaixo dos 55 graus sul. Para conversar conosco e com a Cris, eu queria convidar também a Elisa, Elisa Miron. Obrigado, Elisa. A Elisa tem, eu vou entregar a idade, eu vou entregar a idade. A Elisa tem 56 anos e veleja 45. Seguramente começou no AP, não é? No Optimist. Não? Ela é mãe de dois filhos e uma filha, também velejadores. É comandante do veleiro Mina, de 40 pés, e participa intensamente de regatas. É coordenadora da BVO, a BVO é a Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, que tem como objetivo incentivar e trazer, na diretoria dela especificamente, tem o objetivo de incentivar e trazer mais mulheres para o esporte. Eu acho que, debutando nesse mundo do viver à borda, eu queria chamar a Jamile Silveira. Obrigado. Não é, veja, é um debutando de cinco anos, ela mora mais de cinco anos no veleiro, mas, comparado com os 45 da Jamile, e com os 45 da Elisa e os 25 da Cris, ela é a mais novata de todas aqui. Ela mora há cinco anos no veleiro Guina, um cadamarão oceânico, de quase 50 pés, onde ela mora com a família, o Fernando, o André e os filhos, o marido dela, o Fernando, e os filhos André e Laura. Largaram a vida urbana e se mudaram para o barco, trocando as comunidades da cidade pela vida do mar. Com muita liberdade, intenso convívio em família e contato com a natureza. Para a vida a bordo, ressalta ela, é preciso desapego, abandonar carreiras, aprender a viver com menos, aceitar as limitações impostas pelo mar, condições climáticas e a estrutura limitada de um barco à vela. Energia, água, espaço, etc. Nós fizemos aqui na quarta-feira, no nosso talk show de abertura, a gente entrevistou, entre outras pessoas, a Heloisa Schurmann. E uma das coisas que ela ressaltou, que eu acho que é um mote para vocês aqui, é a questão da essencialidade. Quer dizer, viver dentro de um barco dá outro sentido do que é essencial e do que não é essencial. Ela se referia ao fato de ter dois pares de sapatos, apenas, e isso ser mais do que suficiente, em comparação com as dezenas de sapatos que ela tinha quando não estava embarcada. Então, eu queria aproveitar esse mote, agradecer, também preciso fazer isso, agradecer os nossos patrocinadores, Repsol, Sebrae e Braskem, e passar a palavra para a Cris Amaral, para a primeira apresentação. Obrigado, Cris. Então, aí já está ligado. O que você precisa... O que você vai precisar é disso. É, elas estão sentindo frio, eu ainda não senti. Bom, eu acho que aqui quase todo mundo está aqui. Obrigada. Só um pouquinho. As fotos estão. Eu pus poucas fotos porque eu tive um problema umas duas semanas atrás, perdi dois HD, perdi quase tudo, então, foram as que sobraram do que estava na internet. É só ilustrativa. Eu comecei na Náutica tarde, eu comecei na Náutica com 30 anos, e numa lagoa, a maioria das pessoas me conhece, eu morava em Minas, então, meu mar era em minúsculo, doce. E aí, um dia, me convidaram para ir para o mar, para fazer uma travessia Vitória-Angra, e eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida, não volto mais para a terra, e estou aqui. Agora, em dezembro, vão fazer 24 anos, que eu vivo num barco, vivo do mar e para o mar, e trabalho com isso, não faço outra coisa em terra que não esteja ligada ao mar. Eu sou apaixonada por isso, por essa relação. E, mais do que simplicidade, a minha relação com o mar está a aprender o respeito pela natureza quando você descobre que você não tem controle sobre nada que acontece à sua volta. Então, você tem que se preparar para qualquer coisa que aconteça à sua volta. E eu comecei trabalhando num barco, esse aqui foi na Europa, eu trabalhei 12 anos no Mediterrâneo, como eu entrei no barco como chefe de cozinha, porque mulher, imagina, vai para o chefe. Aí, um dia, a gente estava atravessando para a Grécia, e a marinha grega parou, e nem o comandante do barco tinha habilitação internacional, era para águas abrigadas. E aí estava aquele clima, e eu fui lá, dei minha carteirinha de capitão, e, no ano seguinte, eu já fui contratada como capitão. É legal, mas, assim, em toda a conquista que eu tive, embora tenha machismo, bastante machismo nesse meio, quer dizer, no sentido de que tem mais homem do que mulher também, na Europa, você só é mais uma pessoa a bordo. Então, eu não tive a vida facilitada. Ninguém carregava as coisas para mim, porque eu era mulher, eu estava pesada. Todo mundo ajudava a carregar, ninguém me dava a mão para entrar no barco. Então, foi legal, porque eu tive um acesso de entrada pela porta da frente. E eu tive algumas amigas de skipper lá que falavam comigo, Cristina, tem que dar uma voadeira, senão você não consegue seu espaço aqui dentro. Então, quando alguém falava assim, ah, não, eu faço, eu vou, e aí você tem que confiar no que você está fazendo, principalmente porque a cobrança é grande, não só porque você é mulher, porque a situação do meio te exige. Então, deixa eu olhar aqui, passa. E aí, assim, a gente fazia regata, foram dois ou três anos, não lembro, num 80 pés, com 36 metros de mastro. Às vezes, eu tinha que subir no mastro, navegando para trocar uma adriça, e a gente fazia isso. E eu não achava que era diferente porque eu era mulher. E o Mar fez uma coisa comigo que eu achei fantástico, era que ele mudou a minha forma de relacionar com o mundo, com as pessoas. Não era aquela coisa só do essencial, é assim, o tanto que todo mundo que está dentro de um barco é um denominador comum. Se acontece alguma coisa no barco, acontece com todo mundo. Então, você tem mais empatia, mais solidariedade. Não existe mais a diferença do proprietário do barco para o marinheiro. Está todo mundo ali. Então, você começa a ter uma visão linear das relações humanas, embora ficar preso num barco com um monte de gente também é punk. E aí, eu vivi bastante tempo lá, 12 anos lá no Mediterrâneo, depois no Caribe. Sempre eu trabalho com charter ou barcos que eram de uma família, proprietários, e eu levava o barco para cima e para baixo. A minha relação com a parte da aula que eu dei começou no Brasil, quando as mulheres que eu conhecia vinham falar comigo, eu não posso andar com o meu barco, eu tenho medo, que não sei o quê. E, um dia, eu estava em Recife para fazer a refena, a regata Recife-Noronha, e um cara virou para mim e disse que tem que ensinar a minha mulher que ela não sabe nada, e muito agressiva a forma de ele me abordar. Aí, eu falei, se ela quiser a aula, ela fala comigo e eu dou. E aí, no dia seguinte, ela veio falar, eu saio com ela duas, três vezes, eu falei, mas você sabe tudo de barco. Qual é o seu problema? Eu falei, porque é difícil, porque fica gritando e tudo. E aí, eu levei em consideração, as pessoas que gritam a bordo, tirando os italianos, que eles gritam para qualquer coisa, não, mas é verdade. É porque você está inseguro com o comando, então, você grita para se convencer também. Então, muitas vezes, e eu sentia isso, elas tinham insegurança, porque o outro também passava insegurança. E foi um desses motivos que eu comecei, no terceiro caso, que aconteceu assim, próximo, eu disse, não, tem que montar um grupo de escola para as mulheres, mas porque tem a mesma linguagem, porque discute as mesmas coisas e não está disputando nada, é só compartilhar conhecimento. E acabou dando certo, porque as mulheres que eu conheci, o segundo motivo que eu fiz isso foi porque eu estava fazendo a travessia de Los Rockes para a República Dominicana, cinco, seis dias de navegação, de navegação, e um dia a gente ouve no rádio uma língua que eu não reconhecia de jeito nenhum, a pessoa pedindo socorro, socorro, e a gente tentando falar, até que conseguimos vários barcos tentando, ela estava algumas horas longe da gente, o marido tinha caído na água, ela morava dez anos com o marido no barco, ela não sabia ler latitude, longitude, ela não sabia nada do barco, ela acordou, quando ela acordou ele não estava mais no barco. E eu disse, então, a gente não pode também entrar num barco sem saber nada. Todas as vezes que eu faço o chart, primeira coisa, além de um briefing, conhecer o barco, o equipamento de segurança, tudo, eu ensino, ligar motor, desligar, falar no rádio, olhar a posição, onde você está, se você precisar pedir ajuda. Então, eu falei assim, não é possível que as pessoas entram num barco confiando absolutamente que o outro vai fazer tudo. E no mar é muito sujeito às forças do ambiente. E aí, um dia de férias, aí eu fiz o curso, esse curso, várias mulheres formadas, eu posso dizer que 80% das minhas alunas têm hoje barco, navegam sozinhas, muitos levaram os maridos, filhos, é muito legal isso, porque elas buscaram o mar, o que é muito importante, porque você ir, porque você foi levado, é uma coisa, mas quando você escolhe, faz toda a diferença. E foi muito legal. E uma vez, depois de uns 10, 15 anos, eu resolvi tirar férias, um amigo meu estava descendo com um barco de 29 pés, menos de 8 metros, para a Patagônia, para o Horn, não quer vir, está duro, está difícil. Aí eu fui. Eu não gosto de frio, quer dizer, eu não gostava. Eu fui para um barco sem aquecimento, sem nada, sem isolamento térmico, e desci no pior mar que eu já conheci da minha vida, que é abaixo dos 40 sul, que é muito vento, é muito imprevisível, porque em duas horas o barômetro pode cair 40, 50 milibares e não tem uma previsão. Tanto é que os órgãos oficiais se dão previsão para 12 horas, só 12 horas. E eu me apaixonei perdidamente por um lugar onde, o tempo inteiro, eu me sentia viva. Eu saía para ir para o Leme, para ficar do lado de fora no meu turno, era assim, eu estou viva. A natureza conversava comigo no sentido de exigir atenção o tempo inteiro, exigir que eu me relacionasse com o meio, o tempo inteiro, estivesse atenta, prever as manobras anteriormente, decidir, discutir. Era muito importante isso. E eu percebi que, quando eu estava nos trópicos, eu estava navegando na minha zona de conforto. Eu não tinha mais exigência que, porque eu já sabia muita coisa técnica, de barco, de velho e tal, mas o ambiente era legal. Aqui, a gente veleja, no Brasil, 360 dias do ano. A gente tem cinco dias muito, muito ruim, que, para o povo lá do Sul, eles saiam para fazer regata. Aí, eu mudei os meus conceitos, a minha forma de relacionar com a natureza, com o vento. E aí, esse é o meu barco. Esqueci de contar que eu acabei comprando um barco de 22 pés. Eu moro nele até hoje, tem 23 anos. 22 pés? 22 pés. Ele não tem motor. Eu fiz entre 4 e 5 mil milhas na costa do Brasil com ele, com todas as pessoas que existiam no mundo, nos clubes, falando assim, ela não chega na barra, ela não chega não sei aonde. Aí, eu fui longe. Mas, acho que foi por termosia mesmo. Aí, eu levava os amigos, os amigos para velejar comigo. Ele é desse tamanzinho mesmo. No começo, não tinha banheiro, então, eu falava com as minhas amigas, não, vamos sair. Já saía rapidinho, ia para uma ilha, quando elas viravam para mim, eu queria ir no banheiro. Eu disse, então, o balde do banheiro é o azul. O balde para lavar louça é o branco, não confunda. E aí, foi quando eu cheguei em Salvador, eu estava lá, eu fazia a manutenção, a amplitude da maré lá é de 3,20 metros, 3,60 metros, então, eu encostava o barco no muro, a cada seis horas, eu começava a trabalhar no barco, e lixar, e fazer, e foi aí que eu aprendi a maior lição da minha vida no mar. Eu contratei um rapaz para me ajudar a lixar, para a gente fazer mais rápido, não precisar de mais do que duas marés ou três marés. Porque é uma situação ruim você deixar o barco apoiado na quilha, sem escora, e eu marquei com o menino, amanhã, às nove horas, a maré já vai estar o suficiente com água no joelho, a gente começa a lixar. E era uma segunda e o cara não foi. Deu umas onze horas da manhã, veio o menino e falou assim, olha, o Ricardinho pediu para você ir lá para a festa, era uma igreja, que ia ter uma festa na praia, eu disse, que festa, que igreja, a maré vai subir, que droga, que não sei o quê, eu vim com aquela mentalidade, tem que fazer, tem que ir, e eu fiquei muito irritada e eu lixei esse barco com muita raiva. Isso aí não tinha começado ainda. E aí, no outro dia de manhã, às oito horas da manhã, o barco ainda não estava flutuando, ainda estava flutuando, não tinha apoiado, chega o rapaz, vamos trabalhar, e eu disse, vamos trabalhar, nós marcamos ontem, que não sei o quê, Cristina. A vida é assim, tem festa e é só hoje. Então, para você conviver com as pessoas, se relacionar com a galera, ter prazer na vida, é hoje, trabalho tem todo dia. Aí eu aprendi, que é por isso que eu fui trabalhar com o barco, que eu trabalho com uma coisa que me dá prazer o tempo inteiro, porque eu posso fazer todo dia. E essa foi a minha terceira aluna, que ela foi para o ROR, isso aí é um ROR, não dá para acreditar, a gente pegou um dia bem bom, fizemos uma regata, ficamos em segundo lugar na regata, e ela tem o barco dela, veleja sozinha para todo lado. Me dá muito orgulho isso, sabe? E essas aqui eram as minhas tripulações, em que eu era a única mulher a bordo. e eu não tenho muita foto de paisagem mais, porque eu perdi quase tudo, mas o que eu mais gosto é esse silêncio que velejar dá para a gente. Aquela foto que eu mostrei foi no entardecer da véspera que eu cheguei ali, no Cabo ROR, nesse estado. Esse é o Cabo ROR. Cabo ROR, para quem não conhece, é o Everest dos navegadores. E aí eu trago as minhas alunas, sempre estou empurrando elas para fazer essas coisas, porque é um universo bem masculino, mas as mulheres são muito corajosas. Elas vão para lá e aí para mostrar que a minha vida é assim. Eu trabalho, vivo do barco, então faz tudo. Desde aquela anterior, eu estava esperando a água na Grécia, que aí eu pedi, eu não falo muitas línguas nem nada, e eu pedi em grego para o cara trazer um caminhão de água. Só que eu peguei um livrinho, escrevi e falei com ele. E o cara não falava grego. E ele, para, calou, para, calou, para, calou. E eu fiquei do lado de fora, cada caminhão que passava, eu fazia assim, mas no final ele chegou. Então, esses contrastes, olha lá, minhas alunas, olha a felicidade delas. Isso aí foi no meio entre Recife, e, não, entre Salvador e Angra, é essa. A Carla estava no trecho anterior. Ela está ali. Então, é por isso que eu mostro esse contraste. Eu subo para o refeno uma vez por ano e desço para o ROR. Então, são 10 mil milhas encarando essa coisa. Esse é o ROR, que uma hora está... a foto daquela menina linda, e depois foi essa. Então, acabou. Essa aqui é a Grécia, e o resto é só o barco. E tem muitas... Trabalhando, fazendo couro. Eu trabalhava com qualquer coisa que relacionava com... para fazer roda de leme. Era sempre diversão. Acho que acabou. Tinha pouca foto, gente, desculpa. Mas é isso que eu devo falar. O mar é para quem escolhe o mar, independente de quem que é. É isso. Obrigado. Obrigado. Vamos agora ouvir a Elisa. Oi? Por favor. Por favor. Dá para colocar a apresentação sua? Como é que está? Estou no pendrive. Qual é o nome? Marina Wick. Pode colocar aí, por favor, Marina Wick. Perfeito. Bom, bom dia. Eu sou Elisa Miro, 56 anos. Acabei de fazer. Queria agradecer o convite, primeiro, a cátedra. Eu acho muito importante ter esse espaço para falar sobre os oceanos, visto que, todo mundo, os europeus falam muito que a Amazônia que é o pulmão do mundo, quando, na verdade, o pulmão do mundo é o oceano. Talvez vocês, indo na exposição, vocês vão ouvir isso. 53% do oxigênio do mundo é gerado pelas algas, que estão no mar. E a gente precisa falar mais sobre os oceanos, sobre as opções de vida que existem, as pessoas que vivem, que quase não queimam combustível, ou petróleo, meio ambiente. eu acho muito importante, adorei o convite, muito obrigada. Bom, eu velejo a minha vida com o mar, começou, eu encontrei... isso, eu encontrei uma foto aqui com o meu falecido pai, já há muito tempo, que comprou um gaivota 23 pés, um a mais do que o seu, em 1976. Também sem banheiro? Também sem banheiro, com baldinho, não tinha iglu, era isoporzinho. E a gente passava, às vezes, uma semana inteira nas férias, em Angra dos Reis, com seis pessoas a bordo, meu pai, minha mãe, três filhos, e o primo de dois metros de altura do meu pai. Então, desde então, eu adorava aquilo, achava aquilo, sim, era o que eu queria também para mim, mas não consegui realizar ainda como a Cris, pretendo dessa forma realizar assim que os meus filhos estiverem formados. Já mais adiante, o barquinho se chamava Aleguá, chama até hoje. Aqui eu achei uma foto de 1994, que, adolescente, eu passei a conviver com muitos velejadores no Yacht Club, corri a regata com eles, e, nesse meio tempo, eu já tinha morado na Alemanha, meus pais ficaram na Alemanha, mas eu voltei e o barquinho ficou aqui. Então, junto com os amigos, transformamos o barquinho num racer. Eu gostava de regata, todo mundo gostava de regata, então, estou eu no trapézio ali, transformando o barco num barco mais veloz. Então, tudo o que eu queria aprender, junto com os meus amigos, era como velejar melhor, como poder passar o próximo barco. A nossa diversão era essa. agora, pulei um tempo, conheci o meu marido, eu tinha 32 anos, e ele era tenista, tem 1,92m, e gostava muito da roça, de andar cavalo, aí lá fui eu, andar cavalo com ele. Também gosto muito, muito de cavalgar, mas eu sempre pensando, falei, gente, mas eu quero, eu gostaria muito que ele gostasse de vir para o mar, como é que eu vou fazer, ele tem 35 anos, mas, enfim, a gente tem estratégias, e, às vezes, as estratégias funcionam. Ela marinizou o marido. Eu marinizei, a Cris me explicou, a palavra é péssima, eu vou encontrar uma nova palavra para isso, mas, então, conseguir marinizar o meu marido. Estamos juntos aí, há 22 anos, temos três filhos, está todo mundo no mar. Essa foi a primeira estratégia, marinizar o marido. Depois, como trazer três filhos também para o mar. A gente ainda ia também para a roça, fazia um monte de... Bom, então, vamos alugar barcos. Alugamos aquela foto dos três juntos ali, era o Orion, um barco que afundou, infelizmente, um clássico lindo. Levamos amigos, então, botamos uma criançada para brincar, vamos brincar, vamos pular na água, vamos etimonear, vamos velejar, mas sempre velejava menos e brincava mais. E, aos poucos, as crianças também foram curtindo aquela coisa de ir para o barco. estratégia três. O Aleguá, aquele barquinhozinho azulzinho do meu pai, ele tinha ficado meio abandonado, porque, em uma época, meu irmão comprou um barco maior, a gente velejava mais no barco dele, e o Aleguá ficou abandonado com um amigo que acabou abandonando ele de vez em Angra, e a gente encontrou o Aleguá de novo, que ainda era nosso, porque meu pai faleceu, o espólio dele não conseguiu. Tinha o Aleguá, mas ele estava sem mastro, sem guarda-mancibo, estava em péssimas condições. Quando eu vi o Aleguá ali, falei, Maurício, vamos reformar o Aleguá? Vai ser ótimo. Então, a gente passou um tempo em Angra reformando esse barquinho e as crianças brincando, e bota para brincar. Essa posição da minha filha ali na proa era a minha predileta, da primeira vez que eu entrei num barco com o meu tio-avô, quando eu tinha uns seis anos, eu sentava naquela proa, e a gente tem a tendência de botar os filhos para fazer o que a gente gostava de fazer. E botava a criançada para te munhar, não, vamos te munhar, e o marido passou a gastar cada vez mais. Ele gosta de manutenção, ele é excelente, o barco, ele conserta tudo. Estratégia quatro. Bom, agora eles já estão gostando, então, vamos botar, agora tem que botar eles para velejar junto com criança. Então, bota na escolinha de vela. Bota para velejar esse barquinho pequeno, a primeira classe de veleiro que tem para crianças, começam de oito a quinze anos. E... é uma escola espetacular, as crianças, elas... 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 não vivem num grupo muito grande, é uma flotilha muito grande, eles velejam, eles não podem dirigir um carro com oito anos, mas eles podem dirigir o seu barquinho. Isso para uma criança é assim... é uma coisa muito especial, eles se sentem adultos, e tem uma responsabilidade muito grande. E a estratégia cinco, bom, os filhos entraram, estão gostando de correr regata, que legal, nossa, e agora? Aí, olha, vai ter campeonato brasileiro em Florianópolis, em Salvador, falei, meu Deus do céu, isso tudo custa muito dinheiro, é passagem, você tem que ir junto, pai e mãe tem que ir junto, são três filhos, é hotel em Florianópolis, Jureirê, o quê? Ficar dez dias em Jureirê num hotel, como é que eu vou fazer isso? E, Maurício, que tal a gente comprar um barco maior? Porque aí a gente vai no barco, ainda assiste as regatas, e a gente volta de barco e as crianças vão aprendendo a fazer essa coisa de viajar. Então, chegou Mina, que é o nosso veleiro até hoje. Mina é o quê? Mina do Germânico é uma governanta babá que abraça a família, que cuida da família. O Aleguá, graças a Deus, ficou com a minha comadre, então está em Angra, até está reformadinho, assim, bonitinho, ganhou um balão, o balão é do Marco Grael, que deu para ela. Enfim, chegou Mina. E aí chegou a primeira viagem para Florianópolis, já em janeiro de 2016, que em um veleiro desses, as crianças aprendem muita coisa, promovem uma união familiar muito grande, ensinamento da equidade, os meus meninos, eles cozinham, eles lavam louça, eles cegam louça, eles limpam, eles fazem tudo que a minha filha faz também, que eu faço, que meu marido faz, e não tem problema nenhum, está todo mundo muito bem com isso. Então tem a questão da educação ambiental, o respeito, a superação, paciência, companheirismo, disciplina, muita coisa que se aprende no convívio e também independentemente no barco. 2017 fomos para Vitória, e aí sempre conhecendo todo o litoral, e 2018 foi Salvador, e os meninos crescendo, na volta, Salvador foi assim, inesquecível, porque em Salvador, eu tenho gêmeos, os meninos são gêmeos, e um foi campeão, e outro foi vice-campeão brasileiro de Optimist, entre 160 velejadores, foi uma emoção muito grande, isso trouxe para eles, depois foram para o campeonato mundial, para campeonatos internacionais, isso traz uma vivência muito intensa, e muito engrandecedora para os jovens. fomos para Brólios, e tudo sempre em família, e nessas viagens eu sempre levava meu tio também, que hoje tem 73 anos, que ele também gosta, para ter um terceiro adulto, três crianças, para fazer os turnos. Já quando eles se formaram no Optimist, com 15 anos, 2018, falei, bom, amor, e agora? Os meninos não vão mais correr regata, então vamos correr nós regatas no nosso barco? Opa! Aí ele topou também, ele é espetáculo, topa tudo. E começamos a montar tripulação, para começar a correr regatas, numa classe bem competitiva já, porque o nosso barco é um barco bom, falei, ah, não quero correr de bico de proa, nem quero correr com os cruzeiristas, vamos fazer o negócio direito. Então, a gente foi, indo com a experiência, crescendo nas regatas. Em 2020, eu falei, agora está na hora da gente correr uma regata Santos Rio, que é tida como a regata mais difícil no Brasil, que ela é geralmente de contravento. Eu peguei a 70ª regata, foram 64 veleiros que largaram, 20 chegaram, porque o vento foi tão forte, contravento, 28, 30 nós direto, 3 metros e meio de onda, levei os três filhos, levei o marido, nós tiramos um terceiro lugar, e eu fui a única mulher comandante na regata. Isso, na época, deu uma divulgação grande, e me incentivou a querer lutar, ou incentivar para que mais mulheres venham também, porque muitas mulheres sabem velejar, muitas mulheres são muito corajosas, mas falta incentivo às vezes. Aqui existe um projeto She for She e He for She, da UNO, que foi criado em 2014, onde mulheres incentivam mulheres, que é o que a Cris faz também, o que a gente também faz, e eu acho que os homens, nesse esporte, como 90% dos comandantes são homens, os homens também precisam incentivar as mulheres para simplesmente elas saírem do armário, não, do barco, e tomarem suas posições. Então, de 2021, 2022, eu comecei a fazer uma divulgação no Instagram, organizei um festival náutico feminino, e falei, vamos fazer um festival que junte a todo mundo, pode vir de lancha, de canoa, de barco a remo, de prancha, vamos juntar, vamos fazer um piquenique numa praia, cada um traz o seu, porque sem grandes incentivos, organizamos em duas semanas o evento, foram 120 mulheres, duas semanas de organização. Então, as mulheres querem, elas estão em um momento de movimento, estão querendo ouvir. Estamos organizando regatas femininas, vamos montar, então, tripulação feminina. Fui convidada para participar, então, do projeto de travessia do Rio até Paraty, remando, porque eu comecei a remar numa canoa vaá, acompanhando com o veleiro. Vamos embora. Fomos 13 mulheres, remamos em dois dias, do Rio até Paraty, parando em Ilha Grande, na Ilha Grande, e deu super certo. E é isso, agora os meus filhos estão desse tamanho. Essa foto foi tirada em fevereiro, praticamente despedida deles, que eles agora vão para o ciclo universitário. E, para mim, o mar é isso, é viver a liberdade que a gente sente, apesar de a gente estar num espaço pequeno, praticamente confinado. A gente, quando está no barco, a gente não consegue pensar mais nos problemas de casa, nos problemas do trabalho, nos problemas urbanos. A gente está lá, vê a natureza, e isso dá uma felicidade para a gente. E isso que trouxe para a minha família é garra, confiança para os filhos, espírito de equipe, amizade, espírito esportivo, resiliência. a gente erra, mas a gente jamais desiste. A gente vai lá de novo. Mas não dá para desistir no meio do mar, não é? Pois é. Então, você aprende ali, madura, mas vai. Então, é isso. Queria agradecer vocês terem vindo, terem nos dado esse momento, ouvir o que a gente tem para contar. Qualquer coisa, meu Instagram. e venham para o mar também, fazendo de uma forma estruturada, fazendo um curso com a Cris. Eu acho que vocês também fazem cursos, já temos dois. Ah, vocês só fazem charter. Então, e não precisa ser jovem para vir para o mar, não. Pode ser maduro. Pode sim, pode. A gente aprende. Vai cada um no seu tempo. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Bom, cumprimentando agora a nossa primeira rodada, vamos ver a Jamile. e a sua experiência é a bola de um catamarã. Não tenho nem um terço da experiência dessas duas. Mas não menos importante. É uma visão diferente. Outra perspectiva. Outra perspectiva que eu... Porque aí você tem duas crianças à volta. É muito, muito punk. Ele está colocando lá? Isso. Mas, acho que foi, passou um pouquinho. Acho que eu que apertei aqui. Adianteu. Estava no... Está. Você consegue colocar do início? Bom, a gente mora a bordo. Eu, o Fernando, o André e a Laura, que estão aqui há cinco anos no Veleiro Guina. Mas, assim, como que era a nossa vida passada? Era aqui em São Paulo, com esse caos do trânsito. Eu era enfermeira, o Fernando era consultor de TI, e a gente decidiu largar tudo. E, hoje, a nossa vida é no veleiro, no Catamaraguina. Mas, a gente curtiu, estamos ainda curtindo, velejando. Mas, como que a gente chegou até aqui? Foi o Fernando que me trouxe para o mar. Eu não... Igual as duas, eu não decidir ir no mar. Então, ele ficava da praia olhando, imaginando, admirando aqueles barcos, e achava, nossa, isso é impossível, isso é só para quem tem dinheiro. Então, naquela época, a gente achava que era isso. E até que ele descobriu que não, que era possível. E, aí, ele endoidou, pirou. Não, vou comprar um barco. como a gente trabalhava demais, tinha que ser um barco mais rápido, mais fácil. Então, a gente comprou a nossa primeira lancha. Demorou para eu, ele conseguir me convencer. Foi bem difícil, mas convenceu, comprou. E, assim, eu me apaixonei por aquela, por aquele barco. A gente foi para Paraty, fomos para Angra. A gente, era um barco de 21 pés, não tinha banheiro também. Na verdade, tinha, assim, aquele amarelinho ali, que era o nosso pinico. Eu me apaixonei, era a nossa barraca. A gente chegou a passar sete dias dentro desse barco, só eu e ele. Quinze dias. Até que, ele teve uma dor de barriga, eu falei, não, não dá. Precisamos, precisamos de um banheirinho, de um banheirinho. E, aí, que a gente, vamos comprar um barco maior? Vamos. Mas, e aí, não temos dinheiro, o que vamos fazer? Vamos vender o carro, a gente vende o nosso carro mais caro. Eu comecei a andar de ônibus pela cidade de São Paulo, ele ficou com o meu carrinho, que era mais simples, e compramos uma lancha de 29 pés. E aí, todo final de semana, a gente ia para essa lancha. A gente acabou com a vida social na cidade. A nossa vida era o mar. E começou a não fazer sentido mais voltar no domingo para trabalhar. Isso começou a ser angustiante, tanto para mim, quanto para ele. e aí ele, como é muito fosseiro nas coisas, começou a pesquisar, fórum da Náutica, e ele começou a ver, conhecer, porque há 10, 15 anos atrás, era pouco explorado esse mundo. E ele falou, Jamile, dá para a gente morar num barco, vamos morar num barco? Você me doidou de vez. Já, não dá, não dá sim. E ele começou a me mostrar que isso era realmente possível. E, Natan, quero convidar vocês, meio-dia, a gente vai contar um pouquinho mais detalhado dessa história, lá no Cais do Porto. E aí foi que, não, vamos, topei, vamos comprar um barco, aí a gente foi escolher, entre catamarã, ou no caso, tinha que ser vela, porque a gente queria navegar por aí. Então, a gente não sabia nada de vela. Vamos entrar na vela? Vamos, a gente aprende depois. Fizemos curso de vela, fizemos curso com o tio Spinelli. E aí, vendemos a nossa casa e compramos nosso barco. A gente tentou achar um barco usado, não conseguimos achar. Eu, para dificultar um pouco a vida dele, eu ainda não conhecia muito de barco, eu falei, não, a gente quer um catamarã, porque pelo que eu li ali, pesquisei, é mais confortável, tem mais espaço, a gente já estava querendo ter filhos. Então, aí eu falei, ainda não estava muito certo que era isso que eu queria, então eu falei, não, vamos dificultar um pouquinho aí para ver se dá certo. E deu super certo, a gente, nessa construção do barco, a gente começou com o planejamento dos filhos também, então a gente produziu o André e a Laura, um pertinho do outro, um pertinho do outro, para eles poderem serem amigos, como eles são muito parceiros, muito amigos, e para ajudar o homeschooling também, facilitar. e aí que nós, tivemos muitos problemas, até a gente iniciou a construção do barco em 2011, a gente só conseguiu se mudar em 2017, foram muitos percalços aí, mas essa foto mostra um momento muito especial na nossa vida, que foi a nossa primeira ancoragem morando a bordo. Estava com a presença dos meus pais aí, que são super aventureiros também, e o Andrezinho, com cinco anos, a Laurinha, com três, ele estava doido para dar o primeiro pulo no mar. E essa vida, hoje, cinco anos morando a bordo, eu percebi inúmeros prazeres que ela nos deu. primeira coisa é a liberdade, a gente ter a liberdade de ter mais tempo com as crianças, que era isso que a gente mais desejou, a liberdade de ancorar aqui, ancorar ali, eu quero viajar, eu não quero viajar, o fato de você ancorar em vários lugares diferentes, e você pode ancorar três vezes no mesmo lugar, e cada vez que você ancora ali, pode estar diferente, mais bonito, menos bonito, e quando você ancora num cantinho ali, você está com um amigo, confraterniza, junta as panelas, isso o velejador adora, a gente sempre arruma um motivo para estar todo mundo junto, a nossa vida social, antes da pandemia, claro, ela aumentou muito vivendo a bordo, a gente viajou, a gente saiu, quando a gente mudou para o barco, a gente saiu em Porto Alegre, que nós estávamos morando lá, então, sair de Porto Alegre, subindo até aqui, levando a nossa casa, viajando com o nosso conforto da nossa casa, isso é maravilhoso, e turistando por cada cantinho que a gente passa, quando a gente ancorou em Porto Belo, a parada obrigatória era o Beto Carreiro com as crianças, e eu acho que da vida a bordo, o contato que a gente tem com a natureza, a consciência ecológica que a gente adquiriu, assim, é mais do que o que eu imaginava, o que as crianças imaginavam, o show, os golfinhos, a baleia, as baleias que a gente já encontrou algumas vezes, raias, muito, muito, a natureza, ela impressiona a gente demais, e eu acho que o mais importante, e é o que nós decidimos largar toda aquela vida, é para estar em família, foi por isso que a gente quis dar uma guinada em toda essa vida urbana, fizemos as crianças e para eles partilharem junto com a gente, porque a gente pensou, quando a gente decidiu morar a bordo, eu tinha 24 anos, então a gente, eu tinha tempo ainda para ser mãe, era muito nova, a gente pensava em ter filhos aí com 35 anos, mas a gente falou, não, vamos antecipar esses filhos para eles viverem isso junto com a gente, e assim, está sendo fantástico. Um outro grande prazer é poder trabalhar em casa com as crianças ajudando, eles participam de todo o processo, conhecer as pessoas, ter o contato com pessoas distintas, de culturas diferentes, a gente recebe grupos a bordo, é assim que a gente ganha vida, e as crianças ajudam para caramba. recebem salário, recebem, claro que recebem, se ajudam, se comportam, se não, não. Então, é muito especial isso, porque eles veem o nosso trabalho, a nossa dedicação, e eles participam de tudo isso, tendo a dedicação também, é muito gostoso o retorno dos nossos óbvios, eles falam, nossa, eles ajudam, eles carregam a mala, as malas dos clientes e levam para o quarto, levam uma cervejinha lá na rede de proa, eles ficam todos encantados. E assim, vendo o impacto da vida, de toda essa vida nas crianças, cinco anos deles, é muito tempo, para a gente cinco anos não é nada, mas para eles, por exemplo, a Laura não lembra da vida dela em terra, não lembra nada, ela tinha três aninhos quando ela veio, então, o barco é a casa deles, para eles não tem diferença, a praia é o quintal e o mar é a piscina, então, eles cuidam disso com muito mais carinho, com muito mais, muito mais dedicação. os laços afetivos, eles, é aquilo que eu falei dos clientes, eles têm um contato com as pessoas, eles são muito mais, eles são criativos, eles buscam a conversar com todo mundo, então, eles têm uma outra, uma outra vivência, um outro aspecto, da criança que vive fechada em um apartamento, em uma casa. E aquilo que eu comentei da consciência ecológica, para nós, antes, quando nós morávamos em uma cidade, nós falávamos que é importante ter a consciência ecológica, mas, morando no mar, nós percebemos que é muito mais importante, eles perceberam isso, porque eles estão cuidando não só do oceano de todo mundo, mas do oceano deles, que eles cuidam, os dois já resgataram tartaruga doente, cheio de lixo dentro do estômago, esse pinguim dessa foto também estava doente, que nós ligamos para o Instituto Argonauta, eles vieram resgatar, e realmente o pinguim estava bem debilitado. Então, e o, assim, a água, a energia, hoje, eles tomando banho em uma casa normal, eles ligam o chuveiro para tomar banho? Então, já é um hábito que eles têm de economia, de consciência ecológica, que eles foram desenvolvendo todos esses anos. Então, eles são, têm uma outra visão de mundo, a minha irmã estava até comentando ontem comigo, que, assim, o André, perguntou para o André, o que você quer de presente de aniversário? Ah, tia, eu quero um gibi. Aí ela comentou, vou te dar 150 reais, então. Ah, não, tia, eu quero o gibi. Porque, para ele, o que é importante é o gibi. e pediu também para o presente do Papai Noel uma bombinha de encher pneu de bicicleta. Então, a gente percebe que, assim, dá outra importância para as coisas. Aquilo que o Alfredo falou, eu tenho um tênis e uma havaiana só, não mais, e dois casacos para sair na cidade. Por quê? Primeiro que não tem muito espaço para guardar as coisas, vai ficar mofando, você acaba não usando. E, segundo, o que você não usa? Você não tem essa necessidade. E para que ter? Para que comprar se você não vai usar? Com relação à educação das crianças, a gente, saindo de Porto Alegre e subindo, a gente começou a fazer o homeschooling. Mas o André falou, não, mamãe, estou com saudade da escola, eu quero voltar para a escola. E aí que a gente viu a necessidade de matricular eles na escola. Chegando em Ilha Bela, a gente matriculou, eles ficaram dois anos lá em Ilha Bela e a gente começou a fazer, a ter aquela rotina todo dia desse bote, levar para a escola, voltar. Mas, assim, quando a gente, a gente sempre pensa, quando a gente está parada em uma cidade, a gente matricula. Se a gente está navegando, a gente opta pelo homeschooling. E, para mim, fazer o homeschooling era o maior desafio da vida. Porque eu ficava não, eu não sou capaz de dar essa instrução, que você quer dar sempre o melhor para o seu filho. Foi então que eu conversei, muitas vezes, com a Luísa Schurman e ela me deu muitas dicas e coragem para iniciar essa nova etapa aí na vida. Foi que em 2019, 2020, a gente começou a fazer o homeschooling com eles, fizemos um ano e meio. Sim, deu super certo, mas a gente tinha, assim, ter aquele compromisso, a gente escolheu um material didático para eles e buscávamos apoio, material de apoio, vídeos, sempre para ilustrar. E uma coisa que eu acho mais interessante do homeschooling é a profundidade versus o interesse da criança. Então, por exemplo, eles são loucos por... O André é louco por física. Então, a gente, quando ele se interessava, biologia também, a Laura, quando gosta da física também, da artes, a gente se aprofundava e ia no interesse deles. É claro que o que é obrigatório, a gente passava, mas o que eles gostavam, a gente aprofundava bem mais. Coisa que a escola não tem condição de fazer. São 20, 30 alunos, fica inviável. O homeschooling é uma coisa, gente, que dá muito trabalho e precisa de muita dedicação. mas a gente percebeu que foi, assim, muito bom, foi muito prazeroso e a gente viu também que na pandemia teve uma dificuldade que não só eles vivenciaram, mas como as crianças de todo o mundo. Eles estavam fora da escola, sentiam necessidade do contato com outras crianças e não tinham, nem na praia, nem no oveleiro do lado. E aí foi que, quando deu uma aliviada na pandemia, a gente, não, vamos matricular eles na escola novamente porque eles estavam com essa necessidade. E aí, para a gente, não tem qual que é o modelo melhor. A gente acha que o ideal é terem os dois. Quando a gente para mais tempo numa cidade, a gente matricula eles na escola da prefeitura de lá, como fizemos em Ubatuba, fizemos em Lhabela. Quando a gente está em trânsito, a gente começa, volta ao homeschooling novamente. E aí, gente, cada escolha é uma renúncia. A gente, escolhemos essa vida, mas a gente renuncia a uma série de coisas. Renuncia a comodidade da vida da cidade. Então, só o fato de ir no mercado, abrir a torneira, só o fato de ir no mercado, gente, para quem mora no veleiro, é um trabalho, é um trabalho muito grande. Outra coisa que também nos preocupa bastante, e a gente sempre tem muito cuidado, são os acidentes a bordo. Por quê? Numa casa, é perigoso? É, mas você tem acesso fácil ao socorro. No mar, no meio do mar, não. Então, nessa fotinho da Laurinha, ela levou uma lanternada no supercílio, sangrou para caramba. Nós estávamos em Porto Belo, com ventos de 50 nós. Então, nem se a gente quisesse sair, a gente não ia conseguir. Aí eu dei um ponto falso nela. Se ela estivesse em uma cidade, com certeza teria levado ponto. E o Andrezinho caiu da escada e fraturou a clavícula. A sorte é que nós estávamos na Marina, lá no Yacht Club Guaíba. Então, o nosso Fernando brinca quando entram convidados a bordo. Aqui, dentro do Guina, é proibido se machucar. Então, coisas rotineiras numa casa, no barco já é muito mais difícil. Por exemplo, lavar roupa. Então, é a atividade do dia. Será que eu tenho água para lavar roupa? Tenho máquina para lavar? Então, isso acaba sendo bem... bem mais trabalhoso. Água doce. Às vezes, a gente já chegou a encher 200 litros de água num galãozinho de 10 litros. e a gente põe o pessoal que está a bordo com a gente também para ajudar a gente. Energia elétrica, também ilimitada. Isso, para as nossas crianças, é fantástico. Por exemplo, o André tem videogame a bordo, mas ele usa uma vez a cada 15 dias, porque vai acostumando. Ah, filho, hoje está chovendo, não dá para jogar. Hoje está nublado, as placas solares não estão carregando adequadamente. Então, aí, nem lembra. Ele prefere até catar a irmã dele para brincar. E o dia que está sol, é muito mais gostoso curtir a praia. A manutenção, que a gente acaba fazendo nós mesmos para ter um custo e tornar essa nossa vida viável a bordo. E as tempestades, isso ainda, gente, me dá, tira um pouco a meia-noite de sono. Mas, colocando na balança, eu ainda prefiro passar essa ansiedade de uma tempestade, de ventos fortes, do que enfrentar aquele trânsito diário de São Paulo. E é isso. O nosso tempo, hoje, a gente vê que é o nosso tema bem mais valioso. Estar com os nossos filhos é o nosso... É por isso que a gente escolheu estar nessa vida. E ganhamos de bônus aí curtir a natureza, a velejada e curtir as praias por onde nós passamos. Agora, a gente pensa, depois de quase dois anos em Ubatuba parado, o Guina está até triste, a gente fala, não, a gente falou, tivemos uma reunião em família, agora é a hora de abandonar novamente essa amarra em Ubatuba e partir. partir para subir a costa brasileira o ano que vem. Quem sabe conhecer essa tal de refeno que todo mundo fala, que a gente sonha desde o primeiro dia a bordo e não conseguimos chegar lá ainda. E um dia, quem sabe, um sonho chegar no Caribe. Mas isso que a gente conquistou hoje já é uma vitória, já realizamos nosso sonho. Tudo que está vindo agora é bônus. E é isso. Obrigada. É muito bacana. É bacana essa abordagem também, porque, normalmente, quando se fala em vida a bordo, normalmente as pessoas omitem os perrengues. omitem que tem dia de tempestade, tem dia em que a água acaba, em que a bateria está baixa. E é importante ter essa visão. Uma primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, principalmente para vocês, existe uma frase no meio náutico que diz que os barcos encolhem com o tempo. Quanto mais tempo você vai ficando no barco, menor ele vai aparecendo. Você vai dando mais cotovelada, vai ficando com mais marca roxa, a retranca bate mais na sua cabeça. Vocês têm essa percepção dos seus respectivos barcos? Você que mora em 22 pés. 22 pés, vamos deixar claro? Sequer é considerado barco oceânico. Formalmente falando, os barcos oceânicos começam a partir dos 23. Formalmente falando. Há inúmeros exemplos, principalmente de velejadores nórdicos, que vieram aqui bater na nossa costa com barco de 16 pés, de 18 pés. Esse é um limite muito formal. Queria que você falasse um pouco disso, Cris, e depois queria ouvir vocês duas também. É o seguinte, o tamanho do barco e a potência do motor está proporcionalmente relacionado ao medo e ao cagaço do dono do barco. Os donos de 80 pés, que o digam. Eles têm medo de tudo. Mas, fora brincadeira, não, o barco não encolhe. O seu corpo, ele veste o barco com o tempo. Então, eu sei aonde estão as quinas, eu sei aonde eu tenho que amachar a cabeça para passar, porque ali eu vou bater. Eu troco de barco toda semana, por trabalho, então, quando eu saio de um 45, de um 50, chego no meu barco, lógico que eu vou abater a cabeça. Mas, se... Na hora que eu entro, eu estou no meu barco, o corpo já tem essa memória. Então, não, o barco não diminui. Ao contrário, ele vira uma extensão do seu corpo. Eu falo com as minhas alunas, tem uma hora que o barco conversa com você, ele pede para você fazer um ajuste ou não, o leme, você sente tudo isso através do seu corpo. Então, talvez diminua para quem vai pouco. Está indo pouco. Achei linda essa imagem de... em vez do barco. Elisa. Eu acho que o tamanho do barco depende do objetivo da pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho hoje um barco de 40 pés. Adoro velejar nele, adoro. Maravilhoso. Velejo eu e meu marido sozinho, tranquilo. Mas a velejada em um barco pequeno é mais gostosa. Quanto mais perto você está da água, mais gostosa ela fica. Então, até na velejada do monotipo, um laser, um sniper, pode ser mais gostosa ainda do que o veleiro de oceano. Eu já tenho... Nós vamos, nosso plano é, daqui a cinco, seis anos, morar num barco na Europa. Aí eu já acho que o meu barco não é bom para isso. Já sonhamos com um barco de 55 pés, também já chega uma conclusão, não, 55 é demais. 40 é bom. Mas não é o nosso barco, é uma outra configuração, também isso. Mas mesmo o tamanho, eu não preciso mais de três cabines, meus filhos saíram, eles foram para a faculdade. Vai ser meu marido e eu. Mas... Então, eu acho isso. Às vezes, a gente cresce, eu não posso ficar num barco de 23 pés com três filhos adolescentes. Não tem como. Então, realmente, o barco ficou pequeno de 23 pés. Tinha que ser um barco de 40 pés para eu poder velejar a costa do Brasil com os meus filhos crescendo. Então, para mim, conforme o objetivo. Eu acho que, para mim, vai mudando de tamanho, sim. E você, Jabil? É difícil falar do tamanho do barco, porque o nosso barco é um barco espaçoso. A gente escolheu um barco grande, um barco espaçoso, porque a gente queria ter as crianças e a gente queria receber muitas famílias a bordo. Mas eu acho que o barco não vai encolhendo. Eu concordo com a Cris, o barco... A pessoa se adapta ao barco. Na nossa lanchinha de 21 pés, a nossa cabine, só dava para ficar sentado. Então, a gente... Você está ali dois dias, você vai se adaptando. Você pode bater a cabeça uma vez ou outra, mas você se adapta. O barco parece que está grande demais agora. É, o nosso sentido inverso, realmente. Está dando muito trabalho, é grande demais, mas é aquilo, não tem como ter tudo. A gente ganha numa coisa e perde em outra. Bom, eu queria abrir essa conversa para todos. Eu queria perguntar para a Cris, especialmente uma coisa, porque ela falou que o barquinho dela, que o veleiro dela não tem motor. E que ela foi para muitos lugares, até alguns vídeos de maus ou aventuras eu já ouvi. Mas eu fico me perguntando assim, como você faz para manobrar quando você chega nos piers, nas marinas, nos lugares que têm que ser mais justinhos? E para a Elisa, eu queria perguntar do seu... Você falou que seus filhos agora chegaram no momento em que eles foram para a faculdade. Então, digamos, eles estão em terra, fazendo as faculdades. Mas, assim, a ideia deles também continua tendo relação com o mar, como é que funciona. e para a Jamile, que vocês optaram, eu entendi, por um catamarão, um barco grande, confortável, porque também vocês tinham a ideia, você falou de receber as pessoas e poder fazer o trabalho de vocês. Vocês combinaram tudo isso. e isso, vamos dizer assim, vocês têm perspectiva de continuar essa vida dessa forma, criando as crianças. Pergunta é essa. Enquanto, é indefinido, isso aí não está definido ainda, não é? Eu comecei na Náutica, numa lagoa, num laser, que é um monotipo. Então, eu entrava no pier, na poito, fazia qualquer coisa, eu aprendi assim. Eu aprendi a velejar, porque o barco, a vela, é na vela. Então, isso, para mim, não foi uma dificuldade, não ter motor. A minha dificuldade era fazer manutenção no motor de popa, que no meio do mar não servia para nada, porque ele caturra, ficava cavitado, não entrava água para refrigerar. Então, eu tinha um problema, e aí eu dei, eu troquei o motor em duas âncoras, foi melhor. E aí eu fiz só na vela, porque você tem que aprender a lidar com o mundo, com o meio, com o ambiente, de uma forma assim. Eu estudava maré, correnteza, então, eu tinha que entrar num porto, eu ia olhar a correnteza do lugar, que horas que eu ia entrar com ela a favor. Eu aprendi, na Bahia, com os saveiros, a navegar na margem, porque tem uma contracorrente, e essa contracorrente me facilitava, quando a maré estava ao contrário. também tive vários problemas de ter que ficar horas velejando com correnteza de cinco, seis nós contrárias, e não saí do lugar. E não dá para ancorar, porque eu estou num lugar com 70 metros. Mas, quando você anda com um barco à vela e sem motor, a única coisa que você tem é o tempo. Então, eu não tinha pressa de chegar. Estava lá na minha casa, podia comer, podia ir no banheiro, não precisava chegar correndo. Meu destino nunca foi chegar em algum lugar. O meu lance com o mar é estar no meio do mar navegando. Eu gosto disso, não é chegar em algum lugar. Chegar foi consequência desse caminho que eu percorri. em alguns países é proibido você chegar num porto sem motor. Várias, aliás, vários portos no mundo isso é proibido. Mas, se você tem vento, você tem controle sobre o barco, você manobra. E, se não tem, eu tinha um negócio que eu aprendi em Veneza, que é a voga. É uma forqueta que você coloca, um remo bem grande e fica fazendo oito assim e você leva o barco com um remo. Então, não é difícil. É um barco que é pequeno, ele tem seis metros. Então, se eu pusesse o bote e amarrasse o barco no bote e ficasse com dois remos, também eu movia o barco. Não é um grande problema. Mas, o tio que dá aula, ele faz os alunos deles entrarem e saírem da poita na vela. O mundo fez isso. Antes de inventarem a máquina, todo mundo já fazia isso. Então, não é a parte difícil. É só treino. Bom, decididamente, estamos diante de uma velejadora raiz. Ou então, pobre, na época também eu não tinha para pôr um barco com motor de centro. E aí, eu via que o motor de poupa era um problema, sempre foi um problema. Eu cansei de soprar gigler, abrir o carburador. Eu falei, ah, não, vou ficar estragando esmalte do meu dente com gasolina. É uma muleta no final das contas. Os meus dois meninos foram agora, foram para a Alemanha. O Leonardo, ele estava dando aulinha de vela na Cintilula, no Iate, porque a faculdade só começa em setembro. Eu me lembrei que eu tenho uma prima que mora em Santopé, no sul da França. Eu falei, Leonardo, vai para Santopé, vai tentar um emprego lá de marinheiro. Você vai aprender francês, você vai ganhar muito mais, vai ter outra vida. A faculdade só começa em setembro. Ele foi para Santopé e, em uma semana, ele conseguiu um emprego em uma empresa de charter, porque ele é velejador. O dono da empresa falou, eu só contrato velejador. Está lá trabalhando de marinha, lavando lancha, levando boatinho. Uma super experiência. Enquanto isso, ou seja, continua no mar. Enquanto isso, o Matias, que está em Munique se preparando, fazendo um monte de provas, que ele quer fazer medicina, estava lá estressadíssimo, porque as coisas são difíceis. Entrou em contato comigo um amigo da Cris, que é velejador brasileiro, em Munique. Ele falou, ah, Elisa, que legal, seu filho está aqui. Eu falei, pô, ele pode velejar com você? Claro, lógico, aqui tem regata toda quarta-feira e todo final de semana. Pronto. O Matias já está velejando lá com o Lúcio, que ela até comentou. E os dois agora foram convidados por um amigo que eles conheceram no intercâmbio, que eles fizeram espanhol, que recebeu algum patrocínio de uma classe chamada Pérsico 69F, uma coisa supermoderna, com foil, que veleja com capacete. E eles foram convidados agora para participar de uma etapa do Campeonato Europeu por esse amigo deles. Então, com certeza, é um esporte que traz um network muito bom. Eles conhecem velejadores já do mundo inteiro, que eles conheceram nos campeonatos, foram para a Mundial de Optimista, foram para o Norte-Americano, para o Europeu. Com certeza, vai ser um esporte deles até o resto da vida. Tem ex-lancheiro, mas eu não conheço ex-velejador, não. Tem ex-lancheiro, mas não tem ex-velejador, não. É para a vida. É para a vida. A vela muda a sua vida, muda a sua forma de se relacionar com o mundo. E, desde que a gente mudou para o barco, a gente sempre colocou em mente como nós vamos viver. Então, a gente tinha que viver do barco, igual a Cris falou que ela vive do barco. E nós somos assim. A gente recebe famílias a bordo. As nossas crianças atraem famílias com crianças. A gente faz expedições. Toda vez que a gente navega de um lugar para o outro, a gente abre vagas. O Fernando está com um folhetinho aqui, a propaganda. Então, a gente... Cada lugar que estamos, a gente está aberto para receber grupos. Durante as travessias? Durante as travessias, eu falei. Então, a gente tem dois quartos e um banheiro só disponível para os hóspedes. Isso é a vantagem de um barco grande. Então, a gente tem, deixa dois quartos e um banheiro reservado para os nossos hóspedes, numa banana, na Diboreste, e a bomborda é a nossa casa, dois quartos e um banheiro. Que aí dá o conforto, não aderna, igual o monocasco, mas dá um conforto super legal para o pessoal que vem navegar com a gente. Nós temos mais uma pergunta? Por favor. Aproximadamente um mês, eu coloquei uma pergunta no hashtag sal como marinizar a minha esposa. É o que está me pedindo agora. Primeira coisa, vou falar o que eu falei com o Silvio ali. A gente pega uma coisa para marinizar, tipo um motor, que é de terra, de carro, e mariniza, quer dizer, faz uma gambiarra para ele funcionar no mar. Ele vai funcionar errado. Troca essa postura, ela vai para o mar. Enquanto você achar que você precisa marinizar, quer dizer, fazer uma gambiarra para ela gostar, você nunca vai conseguir levar ela para o mar. O que é que minha esposa não sabe nadar, ela odeia água e vento. Aí eu coloquei assim, toda brincadeira, o pessoal riu muito. Teve muitas respostas e de um quarto a um quinto das respostas é troca de esposa, larga dela. Alguns falaram brincando, outros não sei se foi brincando ou não, mas eu já estou com tudo agora para ir para o mar. Tenho a grana para comprar o veleiro, estou com tempo, estou fazendo cursos, mas eu não consigo imaginar minha mulher no mar. A primeira adernada que o barco der, olhar para ela e entrar no barco. Leva ela para o Guina. De verdade, leva ela para o Guina. No pier, no pier da Marina do Engenho, que eu fui lá para dar uma olhada no Paraty, que eu estou lendo bastante a respeito, ela sentiu tontura, ela falou, não, vou ficar aqui e você fica no pier. Não queria entrar no pier. Conselhos? Minha estratégia seria, não conheço a sua esposa, claro, mas a minha estratégia seria ir muito devagar e levar todo o conforto que ela gosta, que ela gosta para o barco. Uma garrafa de vinho, uma comida gostosa, um som, um ambiente bom. Tomar um remedinho, Elisa, antes de embarcar. Que é um remédio para labirintite que tem que tomar, não toma dramim, essas coisas. A gente toma flunarizina. meu marido é médico, eu disse que pode recomendar para todo mundo, não tem efeito colateral. Dá já, tem que dar uma hora antes de entrar no barco, ou já no café da manhã. Só para prevenir. E vai para uma linda enceada, vai curtir, aí vai velejar um pouquinho. Como fazer com as crianças? Escolhe o bom tempo, escolhe o dia de tempo bom. Velejava um pouquinho e brincava muito. E, dessa forma, a gente traz para o mar as pessoas que têm o receio. Mas é fundamental o que ela falou, o remedinho fundamental. e fazer... Não velejar para adernar, no começo, nem pensar. É um vento de través? Está bom para velejar. Vamos velejar de través, porque aí ela vai só sentir aquele deslizar. E talvez goste. Levar para o Guinness. Eu não sei se você vai comprar um catamarão ou vai comprar um veleiro. Aí não vai ser uma boa levar no catamarão, porque ela vai ter uma casinha, vai comparar com uma coisa que você não quer. Então, eu não recomendo. Desculpa. Não, é verdade. A gente teve vários clientes que passaram o final de semana com a gente e voltaram uma outra vez e a mulher falou assim, meu marido, primeira vez que veio para o veleiro, ela trouxe para o Guinness. Aí, na segunda vez, ele alugou um Delta 32 com três crianças dentro do barco. Eu falei assim, não, ele estava doido, tinha que ter feito o inverso. Mas, assim, muitas pessoas vão, não tinha medo, tinha receio, foram para o barco e saíram de lá comprando um catamarão. Bom, eu vou criar uma polêmica na minha resposta. Só vai para o mar quem gosta do mar. Não é para todo mundo. Você não pode obrigar uma pessoa a gostar de uma coisa só porque você gosta, você quer companhia, você ama. Você tem que aprender a respeitar o desejo do outro. e é uma via de mão dupla. Não dá para impor o mar para ninguém porque não é o melhor lugar do mundo. Você tem que gostar muito. Você vai carregar água, é desconfortável, tem vento, tem isso. Tem dias maravilhosos que você esquece tudo. Entendeu? Mas, a melhor forma tem que partir dela, querer. E eu respeito. É o principal. Muito bom. Eu posso dizer, eu também posso dar um testemunho nisso porque eu passei por isso quando eu comprei o meu primeiro barco. Eu acho que, além de tudo, você precisa ter generosas doses de paciência, muita paciência. Eu dormi muito amarrado no pier, aclimatando a minha companheira, quer dizer, deixando que a minha companheira se acostumasse com isso. Foi um processo muito lento até que um ano depois, quase um ano depois, ela me pediu para sair com o barco sozinha. Eu entreguei o barco, ela foi, não saiu, velejou, voltou, parou na frente do pier com a maior desenvoltura. Foi um processo super lento, mais possível, e respeitando os limites, e respeitando o tempo dela. Bom, eu acho que agora encerramos por aqui, vamos dar cinco minutos, mas vamos continuar nessa conversa com o Silvio, com o Crespo, falando de cruzeiros de altura, travessias de volta ao mundo, e travessias mais mais ousadas. Vamos dar cinco minutinhos de tempo, e aí continuamos. Ok? Se quiserem permanecer aqui, por favor, são todos convidados. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?